E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer os moldes e o corte dos cabos híbridos, conforme me pediram no último vídeo. Vamos aproveitar na sequência aqui, vamos colocar eles, vamos fazer cinco faquinhas aqui, quatro aço carbone e uma aço inótes. Vamos cortar cinco par de talas aqui, o resto eu vou guardar e conforme o cabo, conforme a faca se é bloco, daí eu corto conforme precisa. Perfeito? Quem não assistiu como faz o cabo, acessa no vídeo anterior, vou deixar o link no card aqui. Vamos lá. Desmoldado, eu vou dar uma limpada nos cantos aqui na lixadeira, pra sentar bem ali na mesa da circular. Eu não tenho uma circular de bancada, faço essa adaptação aqui, mas me atendo muito bem, não uso muito, então não tenho necessidade de comprar uma pra ficar parado aí. Beleza? Vamos lá. Beleza, aqui tá pronto, já dá pra cortar, começar as talas. Espalhinha finalizada. 5 facas, 5 facas, restante eu vou guardar, pra outra coisa que tenha utilidade. Big принципе. Muito obrigado. Obrigado. E aí, todos os outros Atletas. É a coisa. É a coisa. É a coisa. Tchau, tchau. É a coisa. É a coisa. É a coisa. É a coisa. Obrigado.